Item 15, processo 48500-006599-2013, dígito 11. Pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia SA, em face do despacho número 1252 de 2015, indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica o HE Belo Monte e de outras providências. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral. Por ocasião da 14ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 28 de abril de 2015, esta diretoria colegiada decidiu unanimemente conhecer do pedido apresentado pela Norte Energia e, no mérito, negar aprovimento da solicitação de reconhecimento excludente de responsabilidade de 455 dias de atraso na implantação das obras do sítio Pimental e de 365 dias nas obras do sítio Belo Monte. Além disso, decidiu negar aprovimento ao pedido de alteração do cronograma de implantação da OGE Belo Monte, afastar a aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 6º da resolução 595 de 2013 e negar aprovimento ao pedido de medida cautelar e aos demais pedidos. A decisão foi consubstanciada no despacho 1252 de 2015. Inconformada com a decisão, a interessada protocolou, em 13 de maio de 2015, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho 1252 de 2015. Em 18 de maio, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Por meio do despacho 1686 de 2015, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo. Em 1 de fevereiro de 2016, a recorrente protocolou petição na qual solicitou que o pedido de aprovação de novo cronograma fosse substituído por pedido de reconhecimento de excludente responsabilidade, com prorrogação do prazo de concessão nos termos do artigo 4 da então editada Lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015, bem como a retirada do processo da pauta para encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia para análise das provas constituídas e tomada de decisão. Bom, em 2 de fevereiro de 2016, por ocasião da terceira reunião pública, o colegiado então decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia, em face do despacho 1252, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma da usina e no mérito legal de provimento para manter na íntegra o despacho. A diretoria também decidiu encaminhar os autos ao Ministério de Minas e Energia para decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação do contrato de concessão de uso de bem público 1-2010. E mediante o ofício 1887 da Secretaria de Energia, o Ministério restituiu o processo anel com base num disposto na medida provisória 735, de 22 de junho de 2016, convertida na Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016. A SCG, então, por intermédio da nota técnica 832, de 3 de novembro de 2017, analisou o assunto e pelo memorando número 320, também de 3 de novembro, encaminhou os autos à diretoria recomendando confirmar a decisão de indeferimento no pleito de prorrogação do autógrafo referente à usina de Belomonte, tendo em vista que nesse íntegro não houve fatos novos que pudessem alterar aquele entendimento ao relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Pedro Henrique Dantas, representante da Norte Energia S.A. Obrigado. Bom dia, diretor e relator, Pepitone, demais diretores da ANEL, Marcelo Escalante, procurador secretário de mesa. Serei breve na sustentação, Norte Energia fez um pedido de retirada desse assunto, de pauta, e mais para explicar o motivo que nos levou a fazer essa solicitação. Como bem pontuado, há um processo de discussão de excludente de responsabilidade, esse processo tramitou na ANEL, o pedido foi indeferido, confirmado com indeferimento do pedido de reconsideração. Só qual que é o grande ponto dessa discussão? Em razão da eminência de sofrer penalidades técnicas na SESEC, cobrança de curto prazo, insuficiência de lastro, Norte Energia impetrou o mandato de segurança, esse mandato de segurança, essa liminar foi deferida, inclusive mais de uma oportunidade, o desmagador Gira declarou a sobrevivência dessa liminar, e até a conclusão do processo administrativo, Norte Energia não pode sofrer nenhuma cobrança, nenhuma sanção. Num processo comum, esse exaurimento da esfera administrativa, acabaria com o julgamento do pedido de reconsideração da ANEL. Só que temos uma questão bem importante que aconteceu nesse julgamento. No curso desse processo administrativo, encontrava-se em vigência a lei a 13.203 de 2015, quando teve assegurado, digamos assim, o duplo grau de jurisdição ao Ministério de Minas e Energia. Foi uma alteração que foi determinada nessas discussões de excludente de responsabilidade, a palavra final caberia à união por meio do Ministério de Minas e Energia, o processo deveria ser pautado na ANEL, não mudaria isso, só que submetido ao Ministério de Minas e Energia. E o que aconteceu? Essa lei acabou sendo revogada posteriormente, como medida provisória, a 7.35 de 2016, mas a revogação dessa lei, do artigo 4, não altera em nada o direito da Norte Energia de ter exaurido o seu processo administrativo indefinitivo. Esse exaurimento só vai ocorrer com a decisão do Ministério de Minas e Energia. Esse é o posicionamento da empresa. Em duas oportunidades, a procuradora da ANEL, defendendo o seu entendimento, alegou-se uma perda superveniente do objeto dessa ação judicial, por conta da revogação desse artigo da lei, mas em duas oportunidades, o desembargador gerente declarou expressamente que essa liminar não tinha perdido o eficácio. Lê dois trechos muito rapidamente. Embora o artigo da lei 3.203, disposto no qual se ampara as decisões favoráveis à requerente, no presente feito, tenha sido revogado pela medida provisória 7.35, parece-me que, em princípio, que os seus efeitos devem prevalecer quanto aos processos administrativos que já se encontravam conclusos para apreciação final do Ministério de Minas e Energia. É justamente o que acontece no caso concreto da Norte Energia. O desembargador de Direio, em uma decisão de setembro de 2016, assim concluiu. Comparado em tais fundamentos, e sendo certo que a época da publicação da medida provisória 7.35, o processo administrativo de interesse de Norte Energia já se encontra no âmbito do Ministério, para a decisão final, em conformidade com o então artigo 4 da lei 13.203, de 2015, não há que se falar, em princípio, em exaurimento da instância administrativa e, por consequência, em extinção da presente cautelar por perda do objeto. A revogação dessa decisão judicial, por óbvio, só vai acontecer quando o Poder Judiciário se manifestar sobre essa questão. Com todo respeito, não é uma decisão da ANEL de manutenção do seu indeferimento, do pedido, que vai ter o condom de declarar a perda de eficácia da decisão. Por óbvio, a ANEL não está impedida de assim decidir. O que há o impedimento judicial é que os valores que encontram os represados na CCE, tanto de penalidade quanto mercado de curto prazo, não podem ser exigidos da Norte Energia. Ou o judiciário revoga essa decisão com o julgamento dessa ação cautelar, ou o Ministério exerce o direito da Norte Energia e se manifesta sobre essa questão. Por fim, toda a volta desse processo para a discussão da ANEL está pautada sob o argumento de inexistência de fatos novos, Norte Energia está à disposição para apresentar esses elementos, dado o dinamismo da conclusão dessa obra, conseguiu-se apurar agora novos documentos, novas informações que demonstram a ausência de culpabilidade do empreendimento por determinados fatos, e se a ANEL assim determinar, se a ANEL assim facultar, essas informações podem ser juntadas no processo administrativo. Por fim, acabou de ser juntado, inclusive, um memorando no procedimento administrativo, 341 de 2017, datado dia 27 de novembro, onde dá um pedido que a SFE analisa a questão de concatenação das UGES 13 e 18, é um processo que está em discussão com a ANEL, e é mais um fator determinante que demonstra que, nesse momento, ainda mais que o setor de energia passa por crise, baixa hidrologia, querer cobrar valores bilionários representados na Norte Energia na vigência de uma decisão judicial, não vai auxiliar em nada na solução desse impasse, na solução desse problema. Obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Não foi relatado? Então, na realidade, a deliberação pela diretoria desse pedido de reconsideração, na presente data, ele decorre da revogação do artigo 4º da Lei nº 3.303, de 2015, que atribuía ao poder concedente a decisão final sobre pleitos de prorrogação de prazos de outorga decorrentes de atraso no início de operação comercial envolvendo excludentes de responsabilidade. Então, isso porque a decisão original da diretoria foi no sentido de encaminhar os autos ao Ministério, recomendando o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo, por considerar que não ficou caracterizada a excludente de responsabilidade. Então, todavia, antes que houvesse uma decisão por parte do Ministério, o artigo 4º da Lei nº 13.303 foi revogado pela Medida Provisória nº 7.35, que foi convertida posteriormente na Lei nº 13.360, que restituiu à ANEL a competência para decidir os pleitos de excludentes de responsabilidade, sem que haja a necessidade de uma posterior sujeição ao poder concedente. Ocorre que, em razão da alteração legislativa, os autos que foram enviados ao Ministério com a recomendação para o indeferimento do pleito de Belo Monte foram devolvidos para a ANEL sem que tivesse tido uma decisão por parte do Ministério. Portanto, é necessário que haja uma decisão definitiva sobre o pleito, o que ainda não ocorreu. E, de fato, há uma decisão liminar que impede que a ANEL aplique qualquer penalidade à Norte Energia em decorrência da não entrada em operação da usina Belo Monte na data estabelecida no cronograma original do projeto, bem como que a ANEL se abstenha de exigir o pagamento da TURG e do pagamento da UBP. Pois a própria era técnica se confirmar, mas até hoje acho que a Norte Energia está indo adimplente, tanto com a TURG como com o pagamento da UBP em razão da liminar. Então, não se trata simplesmente da aplicação de uma penalidade administrativa ou não. No entanto, a liminar está condicionada a um julgamento definitivo do pleito administrativo, que, no entender da Procuradoria, ocorrerá com a presente deliberação pela diretoria colegiada. Porém, como foi ressaltado pelo representante da empresa, a questão está judicializada e é necessária uma manifestação do juízo acerca desse entendimento externado pela Procuradoria. Ou seja, o que o Poder Judiciário terá que decidir é se há ou não a necessidade de uma decisão por parte do Ministério, ainda que atualmente não haja lei prevendo tal necessidade. Ou seja, o que vai ser decidido aqui não é que necessariamente vai ser permitida a cobrança da Norte Energia. É necessário que o Poder Judiciário ratifique esse entendimento da ANEL e da Procuradoria. Mas é necessário que haja uma decisão. Hoje existe um pleito que não foi decidido nem pelo Ministério e nem definitivamente pela Legislatoria da ANEL. Então, portanto, independentemente do desfecho do processo judicial, é necessário que haja uma decisão no processo, pois o que há até agora é apenas uma recomendação. E no mérito, considerando que não há fatos novos, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de prorrogação da outorga da usina de Belo Monte por não estar caracterizada a excludente irresponsabilidade invocada pela Norte Energia. Bom, então, em razão do atraso na implantação da usina de Belo Monte, a concessionária solicitou a prorrogação dessa outorga com a alteração do respectivo cronograma de implantação da usina, alegando o excludente de responsabilidade. O pleito foi indeferido pela ANEL no despacho 1252-2015, o qual foi objeto de pedido de reconsideração. Durante a análise do pedido de reconsideração, foi publicada a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, que, no artigo 4º, definia ser o poder concedente a competência de reconhecer excludente de responsabilidade e, consequentemente, a prorrogação da outorga pelo prazo reconhecido, cabendo ao ANEL apenas a instrução do processo. E, conforme consta do relatório, na terceira reunião público-ordinária de 2016, esta diretoria colegiada decidiu, nos termos do despacho 294, concedo, pedir reconsideração e negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão do despacho 1252-2015. E, conforme determinado na então vigente Lei nº 13.203, encaminhou os autos ao Ministério. Então, a agência fez a instrução e, como disse o procurador, encaminhou para os Ministérios com a sua opinião. E a decisão, naquela época final, caberia ao Ministério e a agência recomendou o indeferimento do pedido. Ocorre que, antes que o Ministério decidisse quanto à recomendação do ANEL, foi publicada a medida provisória 735, que, posteriormente, foi convertida na Lei nº 13.360, de novembro de 2016, que revogou o artigo 4º da Lei nº 13.203, restituindo, assim, a competência de decidir acerca da ocorrência do excludente de responsabilidade e da prorrogação das outorgas de geração para a ANEL. Então, a ANEL, que, naquele momento, apenas opinou para o Ministério. Então, agora, nessa sessão, nós vamos decidir. Então, dessa forma, o Ministério devolveu o processo ao ANEL, restituiu os autos aqui para a agência, para que essa agência adotasse a medida necessária à conclusão das demandas. A SCG, que foi a área que instruiu o pleito, esclarece que, quando, da devolução do processo pelo MME, a superintendência entenderam que, uma vez que a diretoria colegiada já havia firmado sua posição quanto ao que fora solicitado pela Norte Energia, inclusive recomendando ao Ministério em deferimento do pleito, não havia necessidade de nova deliberação pelo colegiado. E, por essa razão, juntou ao processo o despacho de arquivamento. Ademais, respondendo consulta da SCG a respeito do assunto, a Procuradoria Federal, da ANEL, considerou que haveria necessidade de nova deliberação, sim, por parte do colegiado, para reafirmar a decisão. Porque, naquele momento, a gente instruiu o processo e recomendou o Ministério. Então, a Procuradoria deixou claro que havia uma necessidade de que o colegiado decidisse o pleito e não apenas recomendasse. Especialmente, até por, como já citou o doutor Escalante, por haver decisão judicial que impedia a ANEL de aplicar qualquer sanção até que, administrativamente, fosse concluída todas as demandas da concessionária conforme este excerto de decisão judicial. Então, diante do exposto, a SCG concluiu, com o que se concorda, que havia necessidade de que a decisão proferida pela diretoria colegiada constante dos partos 294 fosse reformulada. Essa decisão apenas recomendava ao Ministério indeferir a solicitação de prorrogar a outorga referente à usina de Belo Monte, fundamentada em não ter reconhecido o excludente de responsabilidade. Como não existiram fatos novos que pudessem alterar esse entendimento, essa diretoria deve, então, confirmar tal decisão, o que deve ser formalizado por meio do indeferimento da solicitação de prorrogação da outorga referente à usina de Belo Monte. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0065.99.203, disto 11, voto por indeferir o pedido de prorrogação do contrato de concessão de uso de bem público nº 1.2010, regulado pelo contrato de concessão nº 1.2010 proposto pela Norte Energia. É o voto. Em discussão. Eu fiquei com uma dúvida, talvez o escalante possa esclarecer. Parece que a decisão do desembargador em relação à manutenção da cautelar, que foi lida pelo presidente da empresa, ela é, inclusive, posterior à remessa dos autos do Ministério para a gente. Então, eu entendo que o Ministério achou que perdeu a competência, o processo administrativo sobre o procedimento, lei sobre o procedimento em geral, que gera efeitos imediatos, e devolveu para a gente. Mas o desembargador, ao esclarecer, ao esclarecer, eu não sei se o pleito foi nosso ou se foi do agente, ao esclarecer a questão, disse que não, que tem que ser competência do Ministério. Não seria o caso de ter um parecer de força executória ou de consultar o Ministério em relação a se ele acha que, de fato, aí dizer formalmente, já respondendo ao juízo, que a competência não é dele? A gente não estaria aqui só confundindo mais o assunto? Ou seja, em outras perguntas, essa colocação, avaliando de outra maneira, essa colocação do Tiago, a gente tem, tendo em vista que tem essa decisão, ela é uma liminar, que o desembargador disse que o Ministério deve decidir, a gente teria a competência de proferir essa decisão hoje? Você está mais se confundindo do que ajudando? Só um comentário, desculpa se o calante é adicional, eu entendo assim, que hoje, à luz da lei 13.370, não há dúvida que a competência é do Anel. Como a decisão está sendo tomada agora, eu entendo que o Anel tem que tomar a decisão. Agora, na justiça, se o desembargador entender que, ainda assim, precisa do Ministério tomar a decisão, o Ministério é que tome a decisão. Eu entendo que, hoje, não tem como, até porque, desculpa se o calante é só um comentário antes, eu acho que essa, enfim, essa confusão poderia ter sido muito bem evitada, porque foi, na minha visão aqui, um equívoco absoluto, essa transferência dessa competência à época, me desculpe o legislador, mas a lei 13.203, porque isso, em essência, descaracteriza o papel de uma agência reguladora como última instância da decisão administrativa. Então, foi um equívoco, que foi corrigido pela lei 3.360, pela medida 735, ainda bem, e que eu saiba, o Ministério não praticou nenhum ato na vigência da 13.203, porque depois até as pessoas entenderam que aquilo, de fato, não deveria prosperar. Tanto é que a reversão dessa decisão foi também com a concordância do próprio Ministério. Então, isso, no meu modo de ver, está, recolocou no lugar certo essa questão, porque, para mim, a essência, um dos papéis essenciais de uma agência reguladora é exatamente gerir o contrato de concessão. Se ela não tem a última palavra em assunto dessa natureza, está descaracterizando a competência, ou a essência de uma agência reguladora. Então, estou fazendo o comentário para deixar claro que isso foi uma, eu diria um pleito, talvez uma cobrança, um lobby que foi feito junto ao Ministério, e isso foi, de alguma maneira, assimilado, incorporado na lei, de novo, um equívoco absoluto, até porque, em grande medida, alguns projetos estruturantes, como é Belo Monte e outros, tem uma participação preponderante da própria União via uma controlada dela que é responsável pelo projeto. Haveria até um conflito de interesse. eu estou fazendo questão de enfatizar isso, porque, realmente, de fato, acho que foi um dos grandes equívocos que foi cometido e que, finalmente, foi corrigido. Agora, realmente, no caso concreto, concordo com a visão do relator na primeira abordagem, que não caberia realmente arquivar o processo, porque, naquela oportunidade, se nós não decidimos, em última instância, nós instruímos e opinamos e mandamos para o Ministério. Como o Ministério entende que não é mais da competência dele, ele devolveu o processo. Talvez essa formalidade que você colocou, Tiago, seja importante para instruir o processo na Justiça, mas, do ponto de vista administrativo, o Ministério, ao devolver, entender que ela não tem mais a competência, ele já se posicionou sobre o assunto. Mas, enfim, agora, talvez o doutor Oscarano pode complementar aí. Então, aqui, ela deve ser liberada independentemente da decisão judicial. O doutor Romero colocou, ou seja, há uma não decisão e a ANEL aplicando a competência, hoje, prevista na Lei 3.360, tem que decidir. Agora, o reflexo dessa decisão no processo judicial é que vai ser decidido lá, para saber que o desembargador lá, ele entende, a princípio, que, enquanto vigente a lei que atribui a competência do Ministério, então, esse caso deveria, a princípio, ser liberado lá pelo MME. só que o entendimento da Procuradoria é que ela não produziu efeitos que o Ministério tem que decidir. Eu sei, mas assim, só para eu ver, porque, em tese, eu não sou especialista, mas em tese, leis não retroagem. Então, o processo estava concluído, estava no Ministério, veio uma lei que revogou, uma lei que deveria ter produzido efeitos. A gente está dizendo aqui, olha, bem, não produziu efeito porque não houve decisão, se tivesse decisão, estava coberto. Como não teve decisão, o Ministério devolveu para a gente, por ofício, e aí externou a sua vontade. Agora, o desembargador, pelo texto ali, taxativamente, disse que esse processo é do Ministério. Aí, a gente decide, ato contínuo, a gente não tem que remeter para o Ministério. A gente vai decidir, a gente vai arquivar. A gente arquiva e o desembargador entende que não é, a gente não resolveu o problema, a gente botou debaixo do tapete. A gente botou debaixo do tapete e aí o processo vai estar arquivado, ele vai continuar entendendo que não tem decisão e a gente vai brigar na justiça durante dois anos, sendo que podia resolver isso administrativamente. Então, a minha dúvida é essa, que o desembargador responsável pelo caso, me parece que ele foi lido, destaxativamente que o processo, concluso, a competência remanesce com o Ministério. E aí, eu estou perguntando o seguinte, alguém consultou o russo, o Ministério, depois dessa decisão, o que é que ele acha? Porque a gente está discutindo alguma coisa que me parece que não é tão claro assim, é nebuloso. e o meu risco é a gente não decidir e não poder executar a decisão, porque o desembargador vai dizer que está valendo a cautelar. Mas é uma decisão ainda provisória, inclusive a gente está recorrendo a essa decisão para convencer o Poder Judiciário do nosso entendimento. É só uma análise de risco estratégico, porque a gente não pode realmente dar o cumprimento a uma decisão que a gente entende que é errada, porque o Ministério poderia decidir, só que hoje ele não tem competência para decidir a questão da excludente. Porque aí também não é muito a minha praia, mas eu quero crer que hoje, à luz da legislação vigente, como é que o Ministério decide uma coisa que ele não tem mais competência hoje? Se ele tivesse decidido na época certa, é correto. Agora, eu acho que podia, na instrução do processo no âmbito judicial, e até para subsidiar essa continuidade, talvez, isso que o Tiago falou, fazer uma consulta formal ao Ministério, que talvez pudesse estar embasada num parecer da consultoria jurídica, enfim, para não ficar essa questão pendente por muito tempo. Eu acho que aí precisa, de fato, levar para o que já deve estar sendo feito para tentar reverter essa decisão judicial. Se não conseguir reverter, também talvez não custe muito o Ministério decidir. Só que eu acredito que o Ministério não deve concordar com isso, porque ele vai decidir em cima de uma competência que ele não mais tem. Ele vai praticar um ato na vigência de uma lei que não tem mais. Ele não tem mais essa competência. Eu acredito que quando ele... Eu acredito, não. Quando ele devolveu o processo, isso foi discutido, até em função da revogação da Lei 3.360. Esse é um entendimento também do Ministério. Claro que tem que reverter se conseguirmos a visão do judiciário. Só contribuindo aqui com a discussão. Acho que a gente tem que discernir a questão jurídica do encaminhamento administrativo. A gente está aqui debatendo que estamos meio que confundindo aqui o âmbito jurídico com o administrativo. Do ponto de vista administrativo, não resta dúvida. O Ministério devolveu e a ANEL precisa ter uma decisão e estamos fazendo nesse momento. Isso não prejudica se no âmbito jurídico depois vem uma decisão final de média dizendo que o Ministério tem que decidir e não a ANEL. Isso vai ser tratado no âmbito jurídico e não traz prejuízo nenhum para a decisão administrativa que está sendo tomada aqui hoje. De certa forma, a gente encerra administrativamente o trâmite do processo na ANEL com esse encaminhamento de hoje. Agora, se no âmbito jurídico exigirem-se que a decisão seja do Ministério, o Ministério vai ter que se manifestar independente do que ocorra aqui hoje. Eu não teria dúvida se a manifestação do desembarcador tivesse sido antes da devolução do Ministério. Só queria ter certeza que ele tem ciência dessa decisão para reforçar o processo administrativo também, para a gente resolver. A minha preocupação é que é com a celeridade. Vamos resolver isso o mais rápido possível. Se a gente puder contornar essa base e isso possa ser feito num prazo normalmente mais rápido do que o do judiciário, por que deixar essa nossa decisão sem efeitos? Porque enquanto prevalecer a decisão do desembargador está sem efeito o que a gente fizer aqui hoje. Pois é, mas eu concordo com a linha que o André sugeriu. Acho que à luz da lei atual, na minha compreensão, não há dúvida de que a ANEL tem que decidir em última instância. Agora, se ela não for suficiente na interpretação do desembargador, que o Ministério decida também sobre a mesma matéria. Eu, particularmente, entendo que não deliberar hoje não está contribuindo nessa direção de resolver. Agora, uma vez deliberado, vamos reforçar, talvez consultar o Ministério se ele reafirma o entendimento que não cabe a ele dizer. Porque não há, a não ser que o judiciário assim impõe e ele não vai decidir uma questão que ele entende que não cabe a ele decidir. E aí, eventualmente, nessa discussão no âmbito do judiciário, o Ministério entra também no processo para agregar o ponto de vista dele de que não precisa decidir. mas se a prevalecer a visão parece que do desembargador que ele decida também. Mas num momento posterior. Não tem como não passar por isso, porque certamente o Ministério não tem disposição de decidir isso, a não ser que haja um entendimento diferente do judiciário. Que tem um entendimento inicial, mas como o procurador disse, isso está sendo levado aos elementos para ver se essa decisão, essa posição seja revista. Portanto, na linha que propõe o relator, eu acho que a gente podia deliberar o processo e seguir com essa interlocução com o Ministério e com o Judiciário. Então, em votação. Eu peço vista. Então, quase vista do doutor Tiago. Próximo item.